Bom dia amigos do YouTube, pessoal, 6 horas da manhã, estamos aqui na nossa horta pessoal, aqui, como já venho mostrando aqui há muito tempo, o nosso projeto aqui, Minha Horta no Pital, onde eu anotei tudo, pesquisei pela internet, pessoal, a aula teórica é muito importante, mas é na prática que a gente aprende demais. Mas aqui a aula teórica, pessoal, eu tenho tudo anotado aqui sobre horta. E aqui nesse vídeo, pessoal, vamos falar de uma coisa muito importante, no qual até eu não anotei ali na minha pesquisa, qual é? É, temos que proteger as nossas hortaliças do tempo, do vento, da chuva intensa, do sol intenso, de insetos também. E como fazer isso, pessoal? Fazendo uma estrutura para as nossas hortaliças, que se baseia em quê? em colocar o sombrite e colocar o plástico, pessoal. Vai depender muito aí da ocasião que está, né? No inverno o plástico é necessário, né? E no verão o sombrite é também necessário. Eu já fiz aqui na minha, pessoal, ó. Infelizmente eu não consegui achar o sombrite 50% aqui na minha região. Eu até consegui achar mais um material muito fraco, e também muito caro, eu não comprei. E pela internet também saiu muito caro, pessoal. Então, eu fiz com esse tipo de véu aqui, ó. Não é o ideal, né? Ele é muito aberto, mas é o que temos no momento, pessoal. Então, está aí, pessoal, a minha estrutura aqui, ó. Observe aqui, ó. Então, pessoal, o meu objetivo aqui com esse projeto horta no quintal são basicamente duas coisas, né? O primeiro, que eu considero mais importante nesse momento para mim, é que esse meu cultivo aqui, pessoal, está funcionando como uma terapia para mim. Eu passei, estou passando, graças a Deus, me recuperando muito bem de um problema de saúde, mas a minha recuperação está sensacional e esse cultivo aqui, essa planta, está me ajudando bastante, pessoal. Por isso, eu aconselho a todos, sem exceção, se você está com problema de saúde ou não, fazer uma hortazinha interessante, pelo menos um cultivozinho de planta. Então, esse é o primeiro. O segundo, claro, nós vamos comer um alimento mais saudável, né? Então, isso aqui, a horta é um... beneficia tanto a mente como o corpo. E o meu cultivo também, pessoal, é gastar o menos possível em dinheiro e também gastar o menos possível de tempo, né? Para a gente poder ter tempo livre para fazer outras coisas, inclusive trabalhar. Então, aqui eu já comprei algumas coisas, ó. Tive que gastar dinheiro, não queria gastar tanto dinheiro assim. Lembrando que a maioria das coisas que eu já tinha tudo aqui, eu não gastei quase nada. Comprei o borrifador, comprei algumas conexões, sementes. Inclusive, no final da série aqui, pessoal, vou dizer quanto eu gastei aqui no projeto Minha Horta, ok? E no próximo vídeo, vamos fazer o quê, pessoal? Vamos fazer a preparação do solo para o plantio. Eu vou preparar esse solo aqui, ó. Essa parte aqui. E também vou preparar esse solo aqui, ó. Que eu não tinha preparado ainda. Só preparar esse aqui com nossos tomates, ok? Então, tá aí, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo aqui, das nossas informações, se você gosta desse tema ou não gosta, enfim, deixa aquele joinha para ajudar nós, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, que temos muitas informações boas. E aí, pessoal. Obrigado.